Estou aqui diretamente da horta, das hortaliças do meu amigo Valdir. O Valdir já está ali em cima, bem nos registros. E daqui a pouco eu não vou estar falando com ele. Quero mostrar para vocês, olha. Aqui tem rúcula, alface, couve e coentro. Enrigado, com esses mini aspessoas aqui, como vocês podem ver. E a alfa vem diretamente daquela caixa lá em cima, ela vem por gravidade. Vamos lá, perromo? Vamos lá, vamos lá. Aqui é alface também, olha. Mais alface. Que beleza. Já está pronto já para colher, para poder levar para a feira. Ele abastece parte da nossa feira livre. Vamos lá. Aqui ele já começou a colher, olha. Você pode observar que tudo é por etapas. Lá no início ele está plantando. E aqui ele já está colhendo, olha. Aqui ele já vai colhendo. Aquelas partes ali ele já colheu. E já replantou novamente, olha. Quando ele terminar essas duas leiras aqui, olha. Esses canteiros, essas lá de leira. Quando ele terminar de colher esse canteiro aqui, aquela lá de baixo já vai estar pronta para poder colher também. E aí é um manejo sustentável. Sempre vai ter alface para ele colher a todo instante, né? É melhor do que você fazer uma plantação todinha, plantar tudo. Depois você não tem para quem vender. E aqui não, aqui é tudo feito. Planta um canteiro em uma semana, outro canteiro em outra semana. E sempre vai ter alface no ponto para vender. Olha, olha. Vou mostrar para a galera. E outra coisa também. Uma coisa muito importante aqui. São tudo orgânico. Tudo orgânico. Não tem nada de químio. Nada de assenticência. Né? Queria comprar alface, você que é daqui da nossa cidade. Né? Então, vai lá na barraca do nosso amigo Valdir. Aqui vai ter alface fresco, coentro, rúcula para você. Beleza? Aqui está aqui. Como você pode observar. Aqui tem mais ou menos esse monte todinho aqui. É estejo de gado. Está aqui curtindo. Primeiro deixa mais ou menos uma semana, duas, curtindo a água, né? Sempre, sempre vai molhando para poder curtir por causa da urina do boi. É como a urina, ela é uma base de nitrogênio, né? Se você jogar nas plantas, do jeito que está aqui sem curtir, ela vai queimar todas as plantas. E as plantas vão acabar morrendo. Mas em ser curtindo ele, mais ou menos umas duas semanas, vai ficar top para você botar na horta. De jeito que tudo orgânico. Aqui mais um canteirão aqui de ponto de coentro. Já está no ponto já para acolher. E aqui do lado, um canteiro todinho de cenoura. Olha para você ver. Tudo enrigado por esses minhas pessoas. Oh, gravidade. Nosso amigo Valdia vem ali. Vou colocar aqui mais um canteiro de cebola. Mais um canteiro de cebola. E aqui, um canteiro de pedra. E aí, Rodizão. Aqui, Matheus. Já invadimos aqui a sua horta. Estou mostrando para a galera aqui, né? E fazendo um convite para a galera, né? Para a galera que querer comprar alface, coentro. Se você quiser falar seu telefone, eu vou deixar a descrição do vídeo. Fala seu telefone para a galera que quer comprar. 998545. Beleza, galera? Se você quiser comprar um quentozinho, um alfacezinho, orgânico, tudo natural, é só ligar para o nosso amigo Valdir. O número vai estar na descrição desse vídeo. Beleza? E aqui, você já fez, você já jogou aqui. Cementeira de alface. Cementeira de alface. Os alfaces que crescer aqui, com mais ou menos quantos dias você já começou a plantar nos candeiros? Uns 15 dias, mas o mesmo, já começa a tudo. 15 dias você joga para os candeiros. E aqui tem o quento, né? Quantos dias tem mais ou menos esse quento que você plantou? Doze dias. Doze dias. Está vendo, hein, Pio? O nosso cinegrafista está bem desenvolvido. Boa dia, né? E aquele outro quento, que eu imagino que eu vou fazer. A gente já está praticamente no ponto de comer esse colheiro mais ou menos trinta dias. Olha, galera. Trinta dias tem esse quento. E já está quase no lado para poder colher e vender. E aqui, a cenoura, a cenourinha, tudo beleza. Já está formando ali, já. Uma batadinha já na cenoura. Você já andou colhendo algumas aí, né? Oitenta e poucos dias. Oitenta e poucos dias. O que é? Estava falando para a galera aqui, Maldito. É tudo orgânico. É tudo esterco de gado. Hoje, você compra um alface hoje, um quento. O pessoal de fora, você não sabe nem a procedência. Se colocaram inseticidas, se colocaram fertilizantes, né? E aqui, orgânico. Aí no fundo, aí, o nosso açudão, aí. Olha a beleza, hein? Água de sobra. Água de sobra. Terra boa para plantar. E de que fosse dedicação. O Leozão está ali, meu tio. O Leozão está ali, meu tio. O Leozão está ali, meu tio. Olha o leozão. E aí, Leozão está aí. Aqui tem cozinho, olha. Dois. Quantos dias tem? Essa aqui é da maior dor de dois meses. Ah, olha que luxo, Leozão. Você toca um limãozinho, um pouquinho de sal. Deus me livre. Coisa boa. Dois meses. Aí, galera, ó. Se querer comprar, é só ligar para o nosso amigo Maldito. Entrega na casa também, Maldito. Entrega na casa também, viu? Vai, Pio. Olha o tamanho desse pé de alface, ó. Olha lá, Mê. Ele tirou um lá. Ah, faz. Olha que beleza, hein? Olha que luxo. Luxo, luxo, luxo. Ó, top. Rapaz, que luxo. Olha que beleza. Olha, Léo. Então, já lembra? Rapaz. Luxo, luxo. Aí, Valdizão. Plantou com amor e com carinho. O resultado está aqui, ó. Top, top. Que beleza. Vamos finalizar o vídeo, né, Pio? Agradecer aqui a nossa amiga que nos permitiu que nós... Para nós fazer a filmagem aqui, para nós colocarmos no nosso canal, né? Ao mesmo tempo, também vamos dar um apoio para ele e divulgar o trabalho dele. Beleza? Galera, se inscreva no canal, deixa o teu like. Divulga nas redes. Lembrando, se precisar de comprar um alfacezinho, liga para o nosso amigo Valdir. Que o número vai estar na descrição desse vídeo. Valeu? Até o próximo vídeo. E o nosso Deus permitiu. Valeu, galera. Olha aí. Esse aqui, ó. Eita maluco, hein? Vai para isso aí. Vai, Pio. Tira foto, Pio. Tira foto na foto aí, ó. Tira foto na foto, hein? Lógico. Tira foto na foto, hein? 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 Tira foto na foto, hein?